A gente vai ter a honra agora de simplesmente Tocar algumas canções da perna que nunca se viu Mas antes disso, Turca, antes disso Puta que pariu, é o carequinha mais da hora do Brasil Puta que pariu, é o carequinha mais da hora do Brasil Puta que pariu, é o carequinha mais da hora do Brasil Puta que pariu, é o carequinha mais da hora do Brasil Puta que pariu, é o carequinha mais da hora do Brasil Vocês estão olhando o carequinha, eu vou mostrar para vocês Associação Rewald Atenção e de teste Atenção e de teste Atenção e de teste Atenção de teste Música 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 Música